Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro E hoje eu vou apresentar pra vocês uma nova funcionalidade da plataforma Zygar, plataforma essa que já apareceu aqui no canal em outros momentos Pra quem não sabe como funciona, dando uma breve explicação aqui, ela dá algumas recompensas por você fazer algumas ações Então você, adentrando aqui o Zygar.com, pelo Youtube provavelmente eu não vou deixar link, porque eles já implicaram comigo em relação a algumas coisas Mas se você estiver vendo pela CoachV, vai ter o meu link da Zygar aí, tá? Então, você faz algumas ações simples, como por exemplo, seguir algum perfil, abrir alguma conta Igual, tem uma campanha do TikTok aqui bem interessante, você pode ver, é bem simples mesmo pra você ganhar um dinheiro fazendo essas pequenas ações Óbvio que não é nada pra ninguém ficar rico, mas pra quem tá começando no mercado das criptos, eu acho interessante, né? Então, o que eu vou falar hoje aqui com vocês é sobre o Zygar Play Dá uma olhadinha aqui, eu cliquei lá naquela opção, ele veio aqui pra essa tela, agora eu vou aqui em Play Now Lembrando, pessoal, que eles têm o limite pra entrar nisso aqui são 3 mil pessoas Eles já estão, na hora que eu tô gravando esse vídeo, 1.665 pessoas já Então, são poucas vagas que tem pra essa funcionalidade Zygar Play, tá? Então, eu vou colocar aqui um nome, Marcos Eduardo Opa, Marcos Eduardo Vou confirmar, beleza, aceitou Agora, vamos clicar aqui pra participar Ó, beleza Então, o que a gente vai fazer aqui? Cada ação que fizermos, teremos um total, uma pontuação específica Por exemplo, confira a nossa página no Facebook, se possível, deixe um like Você vai clicar aqui Opa Beleza, abriu, vou clicar em curtir Voltei aqui pra tela da Zygar Play e clico ganhar os 200 pontos Parabéns E assim, sucessivamente, tá? Veja como usar a Zygar Vamos ver aqui Nesse vídeo, eu quero... É o vídeo do... É, da própria Zygar, mostrando como que você faz É, como que você usa a plataforma Tem um tutorial completo aqui que o Luan fez Beleza, depois de assistirmos o vídeo, a gente volta pra aqui Volta pra essa página anterior e recupera os pontos E você, todo dia, entra e vai fazendo essas ações aqui A segunda aba é de ranking E esse ranking é bem interessante por conta da premiação, né? Que eles vão disponibilizar Ó, e isso você pode ver aqui na parte Prizes Eu acredito que é assim que se pronuncia, tá? Então, o primeiro lugar vai ser 50 mil pontos 50 mil dá 535 reais 30 mil é o segundo 30 mil Opa, coloquei errado aqui, hein? Vamos lá, 30 mil Aí, 300, 3 mil 30 mil 321 reais Né? E conforme a sua colocação Cada uma tem uma pontuação E praticamente todo mundo vai receber Né? Pra você ver, ó De 301 a 1500 Você já ganha 150 tokens AIS Então, você pode ver A minha posição já tá 888 Eu fiz duas ações já Só fiz duas ações lá, como você pode ver Na primeira tela E já tô em 888 Ou seja, eu já estou aqui 888 Já fui enquadrado aqui do 301 ao 1500 Então, pra eu passar pra essa próxima etapa aqui Tá realmente muito fácil Aqui, você pode ver as regras, né? Proibido criar mais de uma conta na Zagar Proibido entrar em grupos do Telegram e ofender outros participantes Atividades realizadas na plataforma Passarão por uma inspeção rigorosa E quaisquer atos maliciosos conduzidos durante o período Incluindo manipulações, registro ilegal, conta, etc Poderiam resultar no cancelamento da conta do usuário infrator Tá certo? Então, eu vou deixar o link aí pra vocês Da Zagar Pra vocês darem uma olhada na plataforma Tá? E também vou deixar o link da CoinTrade Que é onde você pode fazer a compra Mas nesse caso, especificamente, estamos falando sobre a venda das suas moedas Seu token Zai Beleza? Então, galera, muito obrigado por ter assistido Espero que vocês tenham gostado E até mais!